O monstro, o cara é um deus Não sei Fala jovens, boa tarde, bom dia Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, boa noite Hoje eu não estou com o meu mano feio, o meu mano feio está atrás das câmeras Estou aqui com um dos melhores amigos, Fagner A gente vai conhecer ele um pouco hoje Vamos contar um pouquinho da história dele É muito boa também Muito bela, a superação é muito monstro O cara é um deus Que demais Olha essa introdução, fala jovens, tranquilo? Com essa introdução aí, chamou até de deus, vai brincando Ah, tem que dar uma puxadinha do saco O maluco é bom apresentador Então galera, só para dar uma prévia Meu nome é Fagner, tenho 25 anos Eu cresci na quebrada, não necessariamente só no Paraisópolis Eu nasci numa favela chamada Vila Praia Que fica aqui na zona sul de São Paulo, que ficava basicamente É uma favela que sofreu com desapropriação Na década de noventa, final da década de noventa, ali por noventa e oito, noventa e nove Ela foi desapropriada, a gente saiu de lá sem nada Veio para o Paraisópolis Construímos um barra, meu pai comprou um barraquinho Que é nessa localização aqui que a gente está gravando E desse barraquinho construímos uma pequena casinha aí E foi aqui que eu passei 17 anos da minha vida Não moro aqui atualmente, mas sigo vindo aqui o tempo inteiro Porque a gente manteve a casa aqui, é uma ponte de renda para a família Então a gente está sempre aqui fazendo esses trabalhos, né? Fica nessa dualidade entre a vida acadêmica dentro da USP A vida de pedreiro aqui fazendo as reformas e a correria da vida aí Então basicamente, essa é uma pequena introdução sobre a minha pessoa Boa, fala para nós um pouco da sua educação aí Como é que foi aqui dentro do Paraisópolis O que você acha dela? Uma avaliação aí no seu olhar Você que já está formando aí já também, graças a Deus O cara não parou para você, eu estou com a chance bastante do meninão Fala para a gente o que você acha da educação aqui dentro Como é que foi a sua? O que você pode dizer sobre isso? Então, aqui a favela geralmente ela é estigma de uma educação precarizada Sempre precarizada, porque a escola pública, querendo ou não Ela tem muitas demandas, mas falta muito recurso Mas aqui eu tive muita sorte de ter muitas oportunidades Que acabaram desenvolvendo a minha educação de uma maneira mais efetiva Quando eu era mais novo, minha mãe ela sempre buscou que eu estudasse em escolas que ela considerasse melhores Então, na minha educação básica eu não estudei no Paraisópolis Eu estudei no Brooklyn, que é um bairro de elite E em uma escola pública de lá Porque, veja, a escola pública, ela é considerada como boa dependendo do bairro em que ela se localiza Então eu estudei em escola pública no Brooklyn Tive uma educação um pouco melhor do que as escolas públicas aqui dentro do Paraisópolis E aí, com isso, eu consegui passar em um processo seletivo e conseguir uma bolsa integral de uma escola particular Que tem uma unidade aqui dentro do Paraisópolis, que era o Pueridomos Unidade Crescer Sempre E nessa escola eu tive a oportunidade de estudar o ensino em período integral Era das sete e meia da manhã até as cinco da tarde Inclusive esse queridíssimo aqui que estudava comigo Eu sou ortuda, eu sou ortuda Tenho muita sorte na vida, também nas oportunidades que a vida dá para Deus Inclusive conheci o Yuri há dez anos já E a gente se conheceu lá no Crescer Sempre E foi lá que transformou a minha vida, né? Que mudou tudo Lá eu comecei a ter uma educação de qualidade Então, o mesmo que a Playboisada aprendia fora daqui Eu aprendi aqui dentro também Com os mesmos professores E isso me fez ter uma outra noção de mundo, de vida E com isso veio o vestibular Eu passei no vestibular em Lazer e Turismo na USP E em Educação Física na Unesp em Presidente Prudente E aí eu optei por Educação Física na Unesp Fui para lá, passei um ano estudando Educação Física Vi que não era a minha vocação, não era a minha praia dar aula Porque era essa a intenção E aí eu voltei para São Paulo E nessa de voltar para São Paulo Nesses vários desencontros que a vida tem Eu tive que largar os estudos, de certa forma E focar na renda, né? Que é o que acontece dentro da favela As pessoas têm que abandonar o estudo para poder dar o sustento de casa E foi isso que aconteceu Era só eu e minha mãe em casa, eu precisava trabalhar também Então eu passei muitos anos só trabalhando para poder ter esse sustento E aí quando eu consegui juntar um dinheirinho Consegui reformar essas casas para poder alugar Consegui uma condição um pouco melhor Aí eu larguei a vida de atendente, de restaurante E fui trabalhar num escritório administrativo Que me pagava muito menos Mas que me dava oportunidade de estudar aos finais de semana E aí com isso Eu consegui ingressar novamente no vestibular Em lazer e turismo dessa vez Que essa é a minha formação É onde eu estou fazendo a graduação Eu sou graduando em lazer e turismo E sempre com essa questão periférica voltada A gente vai fazer trabalho de escola? Não tem como Isso aqui é o que a gente vive É o que a gente é É o que fala São nossas raízes Onde a gente cresceu é sobre isso que a gente sabe Então falou em favela Quando eu vejo um trampo de favela E é um playboy que está falando daqui Eu sinto que eu tenho que falar daqui Eu tenho a história e as raízes aqui dentro Para falar do lugar que eu vivi, cresci e do lugar que eu amo E para mim a educação é isso Dentro da favela Para mim Bom, agora o Mano Feio está quase chorando A gente vai dar uma trocada Para ele forçar um pouco Ele é bem ciumento A gente vai pegar o lenço ali um pouquinho Vai enxugar as lágrimas ali Está tremendo Então gente, muito obrigado pela minha parte Agradeço você Quem sabe a gente se vê no finalzinho aí Quem sabe a gente se vê no finalzinho aí Se ele deixar Gente, fala jovens Muito obrigado Acabou junto Fala aí jovem Olha quem está de volta aqui Como sabem a parte mais bonita acabou de entrar aqui A parte realmente que faz o programa ser um lugar mais bonito Então, antes de eu poder fazer a minha parte de pergunta Eu gostaria de primeiro começar isso aqui com uma frase Cada frase Eu acho que tem tudo a ver aqui com a vida do Fagner E com toda a sua trajetória Que é a parte de um frase chamado Sartre Sartre Que é Não importa o que a vida fez com você Importa o que você fez com o que a vida fez com você Então Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui Então Basicamente a minha pergunta para o Fagner Tipo, nesse contexto aí Como é que foi a sua infância na quebrada? A infância na quebrada, mano É um bagulho totalmente diferente do que é fora daqui e não tem como E a pessoa acaba tendo a ingenuidade da infantilidade E ela não percebe essas diferenças da desigualdade dentro da quebrada Então, por exemplo, eu era um moleque Eu jogava uma linha de gol de perto do córrego, tá ligado? Eu jogava futebol O gol era o portão do vizinho, tá ligado? Que ficava a ponto da vida Que queria meter a faca na bola O bagulho era esse, mano Correr e fazer a arminha com um pedaço de cano de PVC Com um dedo de luva, tá ligado? Fazer aquela O polícia e ladrão Correndo pela Giovanni Gronte Correndo pela favela inteira E foi assim que eu conheci tudo Pulando o córrego Pulando por cima de ponte Escalando Escalando casa para pegar pipa Soltar pipa Correr atrás Mano Essa foi a infância Essa foi a minha infância E se você for fazer um comparativo Qual que é a infância Dentro da quebrada e fora dela? A gente só tem essa noção quando a gente cresce E sai da favela Eu saí da favela quando eu tinha 15, 14 anos Eu fui trabalhar de restaurante Em um buffet infantil E ali eu vi outra realidade, tá ligado? Eu fui para um buffet infantil Com 14, 15 anos de idade E eu vi a molecada andando em montanha-russa Jogando videogame de última geração Pulando em piscina de bolinha Para mim aquilo tudo era novo, irmão Eu não conhecia nada daquilo Então para mim aquilo foi muito chocante Entendeu? Porque para mim a realidade era outra E aí você começa a criar noção das coisas E dentro da favela você tem que ter a malícia Não tem como Eu moro aqui Aqui onde a gente está agora foi onde eu cresci Do lado daqui tinha uma biqueirinha E você passa na frente da biqueira Aquilo é normal Só que aí a realidade Você acorda de manhã para ir para a escola E você vê um esculacho no meio da rua Você vê ele fazendo os malucos Comer maconha, comer cocaína Você vê os caras apanhando Você escuta os caras apanhando Então você cria uma malícia desde moleque Não tem como E aí você tem essa dualidade Entre a malícia e a ingenuidade Então esse bagulho é muito constante na favela E é um bagulho que muda hoje para a atualidade também O que a gente tem hoje? É a atualidade digital, tecnológica É isso que a gente tem hoje Então a molecada está no celular Mesmo na favela Um celular hoje se tornou uma coisa mais acessível Então a molecada pega o celular do pai, da mãe Para poder jogar um joguinho ali Para poder jogar um jogo online Para assistir um vídeo Então querendo ou não A molecada está mais fora da rua Essa é a pegada Eu só não sei se isso é bom ou ruim Porque foge um pouco do lúdico E traz muito para o digital Essa é a pegada Porque eu entendo como a infância dentro da quebrada É isso, boa noite Bom, seguindo essa linha de raciocínio Então você acabou de citar bastante problemas Que é realmente visível E são pertinentes aqui dentro da quebrada E a coisa que a gente ouve falar muito É o termo A favela venceu Na sua visão Você acha que a favela realmente venceu? E se não? Como é possível a favela vencer nisso? Vai do contexto Da perspectiva que está vindo Esse favela venceu Eu vejo que a favela venceu Muitas vezes parte de uma perspectiva De que o humano fala isso A partir do ganho material Da conquista material financeira individual dele Eu entendo que a favela vence Quando o humano desenvolve Tem o seu progresso individual Mas ele traz isso de volta para a favela Porque se a favela venceu Mas aquele maluco Ou aquela mina Sai da favela E não retorna Não traz nenhum retorno Como é que venceu? Entendeu? Eu penso isso Mas aí a favela vence também Quando você consegue trazer esse retorno Eu imagino Eu não me vejo nenhum progresso Tenho muita coisa a progredir Tenho muita coisa a fazer Mas eu gosto de trabalhar dentro da favela Depois que eu entrei na USP Em LZT Eu ingressei em um projeto de pesquisa Voltado para uma pesquisa censitária Dentro da favela Não foi aqui no Paraisópolis Foi no Jardim Queira Luz Que é uma quebrada que fica do lado da USP Leste E qual que era o meu trampo? Eu entrava na casa da galera Para fazer pesquisa Para perguntar o que eles tinham Se tem saúde básica Se tem educação básica Se tem acesso à cultura Se tem acesso à arte Quantas pessoas moram dentro dessa casa Que a favela tem essa configuração Hoje, onde é um... Você pega um bairro de elite Aqui no Morupi mesmo Pega esses prédios aqui Que a gente consegue ver Um cômodo Dentro desse prédio Dentro de um apartamento desse Às vezes é o tamanho de uma casa inteira Que abriga dez pessoas Dentro de uma quebrada Então essa é a divisão É aquela foto característica Do Paraisópolis E o prédio Com um monte de sacada Com piscina É essa desigualdade Que a gente fala Entendeu? Não é questão de meritocracia Eu vejo essa favela Venceu muitas vezes Com um pensamento meritocrático E não é isso A favela tem que vencer Nessa dualidade Nessa conversa De progresso Individual e coletivo Você tem que fazer os seus também Se você vence E tem o seu progresso Ele não é só seu Tem um monte de gente ali atrás Que te ergueu Que te fez ser Você A quem você é Porra Hoje em dia Você vê o favelado vencendo Quem que ele quer ajudar? Ele quer ajudar a mãe Ele quer ajudar o pai É sempre assim Porque É quem sofreu Tá ligado? Isso tem muito a ver Com a ancestralidade Da gente compreender As nossas raízes Saber de onde a gente veio Vencer E trazer esse progresso Pra essas pessoas também Pra trazer um conforto Pra essas pessoas E pra trazer O desenvolvimento da favela Pra mim Isso é a favela vencer Caralho Eu tô emocionado Bom Pra poder te sinalizar Com chave de ouro Fala o seu sonho Saga Sonhos futuros Meu sonho é a favela vencer Meu sonho é ter o progresso Da minha mãe Do meu pai É ter a estabilidade deles É pra isso que eu luto É pra isso que eu faço Trampo de pedreiro Que eu faço Trampo de barman De atendente de restaurante De auxiliar administrativo De monitor em IP infantil De acadêmico Fazendo texto Publicando artigo Sendo pro autor Em livro É dessa forma Dessa forma Que eu vejo Que a favela vencer É da forma Que eu quero sonhar também Eu quero ter Meu progresso individual E trazer pra quem Subiu comigo também Pra quem tá na minha base Esse é meu sonho Ver quem tá próximo De mim Ver os meus próximos Todos progredindo É isso Viu aí né moleque O fato Ele é o tipo Do cara Que não teve limões Pra poder fazer Sua limonada E por aí Fica seu próprio limonado Então ó Seguindo essa linha De raciocínio aí Irmão Só agradeço Essa oportunidade Satisfação demais Essa participação Dessa parada Se inscreve Compartilha A próxima A gente tá crescendo mais O Fagner É um É um dos outros Mais exemplos Existem muitos outros Fagner aqui dentro E a gente quer mostrar isso A gente quer mostrar Esse outro lado Da nossa quebrada Então Vem com a gente pessoal Tamo junto rapaziada Fala jovem Tamo junto